Lembro da primeira vez que eu trombei com Avatar A Lenda de Aang e eu me apaixonei por esse desenho. Toda a questão da mitologia, dos dobradores, dos elementos me capturou e acompanhar a jornada do Aang, da Katara e do Sokka me pegou do começo ao fim porque era muito boa. E aí quando essa nova série animada do Netflix foi anunciada, O Príncipe Dragão, e eu vi que ela era criada por um dos principais roteiristas de Avatar A Lenda de Aang, eu fiquei muito na expectativa para assistir. Eu assisti, eu vou falar para vocês o que eu achei, mas as semelhanças entre os dois vão longe. Talvez possa impedir a guerra. Depende da gente agora. Nós temos que proteger o ovo e levar até Shad. Se é seu primeiro vídeo no canal, assina o canal e deixa um legal. Rimo. A trama se passa em Zeydia, que é uma terra de magia habitada por humanos, elfos e dragões. Quando um mago humano acaba mexendo com magia negra, toda a humanidade é expulsa de Zeydia dessa parte com magia e enviada para o oeste. E começa a criar então uma rixa que leva a uma guerra entre os humanos e os elfos, ainda mais depois que o último dragão é morto pelos humanos. Dado esse contexto todo, a trama dessa primeira temporada vai acompanhar o caminho de Kellon e Ezra, que são príncipes filhos do rei humano, trombando, cruzando com o caminho de Rayla, que é uma elfa da noite assassina que foi enviada para matar os dois. E a partir dessa inesperada aliança que surge entre os três, que pode dar fim a essa guerra entre humanos e elfos. Como eu disse no começo do vídeo, há muitas semelhanças entre esse novo desenho e Avatar A Lenda de Aang. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. O Avatar começou em 2003 e foi até 2008. E até hoje é um desenho excelente e trazer esses elementos que funcionavam lá muito bem para dentro desse novo desenho não é um demérito. É algo positivo, ainda mais que o Príncipe Dragão acaba tornando todos esses elementos com suas próprias características e sua personalidade. A começar pela própria criação do mundo e a mitologia dentro dele. Se em Avatar a gente tinha uma pegada muito mais oriental, no caso do Príncipe Dragão é muito mais ocidental. É um mix entre o Tolkien e o George Martin. Entre Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Então vai ter a guerra entre os humanos e os elfos. E aí vai ter a questão dos dragões envolvidos no meio. E aí tem a questão da magia. A própria cena de abertura do primeiro episódio, ela parece uma cópia dadas as devidas proporções da primeira cena de A Sociedade do Anel. E no lugar do anel, você tira o anel, você bota o ovo do dragão. É basicamente muitos elementos parecidos dessas obras. Só que no caso do O Príncipe Dragão, ela vai se desenrolando na sua própria forma. Outro elemento semelhante entre Avatar e o Príncipe Dragão é a questão que a gente tem um trio de protagonistas que leva a história adiante. No caso aqui, a gente tem o Caelum, o Ezra e a Rayla. Cada um tem a sua própria personalidade e tem o seu próprio desenvolvimento. E são personagens muito carismáticos. Eu acho que nessa primeira temporada, quem se destaca é justamente o Caelum e a Rayla. O Ezra, ele fica meio renegado durante boa parte da temporada. E funciona muito com alívio cômico, assim como o bichinho que ele tem chamado de isca dentro da série. Só no finalzinho, no último episódio, tem uma questão envolvendo ele que eu achei muito forçada porque é jogada do nada. Se fosse desenvolvida desde o começo, funcionaria muito melhor. Que é justamente o caso do que acontece com o Caelum e com a Rayla. Ele passa por uma jornada de amadurecimento, enquanto ela passa por uma jornada de praticamente redenção. E os dois personagens nessa jornada deles lembram muito a jornada do Aang e a jornada também da Katara. E o Sokka acaba sendo Ezra, só que tipo, alívio cômico apenas. Aliás, uma coisa muito legal em O Príncipe Dragão é que mesmo sendo uma série de fantasia, de idade média, ele abre espaço pra diversidade. Que é algo que a gente não vê em Game of Thrones, não vê em Senhor dos Anéis, porque todo mundo fala não, mas é a idade média e não sei o que e tal. Aqui eles abrem espaço e isso é muito legal porque a gente consegue ver um rei e um príncipe negros. A gente vê uma soldada que é incrível, que ela é muda, então ela fala por linguagem de sinais. E isso é mostrado na série. Tem até um momento muito tocante, muito legal, que ela tá conversando com uma lápide de alguém que era querida pra ela e a gente não tem a tradução do que tá acontecendo. Eu achei esse detalhe muito bacana. E na própria questão da Rayla, que é uma elfa, mulher, que é muito curioso como esses filmes, livros, tudo que se passa na idade média, costuma sempre colocar o homem como o cara viril que vai salvar o dia, é o Jon Snow, é o Aragorn e tal. Só que aqui no caso do Príncipe Dragão, a personagem feminina é muito mais habilidosa e muito mais incrível em termos de luta do que os personagens masculinos. Porém, tem um detalhe que me incomodou durante toda a temporada, que é justamente o estilo da animação. Ela é uma mescla entre animação clássica 2D, com 3D meio CGI, meio cel shading, e esse resultado tem horas que funciona, é muito bonito, é muito legal ver, mas tem diversos outros momentos que você vê que é feio o que você tá assistindo. Parece que tá faltando quadros, tem uma queda de frames na animação. O personagem tá se movendo do nada, parece que faltam uns frames no final da animação. Não é tão fluido quanto poderia ser. Eu achei isso um pouco decepcionante. O mundo é profundo e você vê que tem potencial, pra outras temporadas. Até porque ele termina num cliffhanger. E assim como o Avatar, que cada temporada era um livro, aqui eles tão fazendo a mesma coisa. Só que sem o Avatar existiam 4 dobras, aqui em O Príncipe do Dragão, são 7 elementos de magia primários. Então há potencial pra 7 temporadas. E eu super gostaria de ver 7 temporadas. E se você, assim como eu, for um dos fãs órfãos de Avatar, além da de Aang, e de Korra também em certo nível, eu acho que vale muito a pena você dar uma chance pro Príncipe do Dragão. E é isso pessoas, vocês assistiram o Príncipe do Dragão? Gostaram, não gostaram? Qual é o Avatar favorito de vocês? O Aang ou a Korra? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês ainda não fizeram isso, clicando na bolinha aqui do ladinho, pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo e me sigam nas redes sociais pra gente conversar mais de pertinho, trocar uma ideia e avisar quando vai sair o vídeo novo, que é coisa que vocês também podem fazer clicando no sininho aqui no YouTube. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.